Opa, tudo bem? Meu nome é Hugo Marcelo de Carvalho e eu vim aqui apresentar pra vocês o produto 8 de Leap, né? Hoje a gente teria que fazer um blog contendo tudo que a gente aprendeu, todos os nossos trabalhos durante o ano com Leap, né? Então a gente tem aqui a página inicial, a home, a gente tem a introdução aqui, que eu vou fazer um descemento, a professor Carlos, né? Explico o que é mais ou menos o blog, então a gente toca o nome, o que eu fiz, o que eu fiz, e você pode ir pra parte de Leap, né? Onde aqui a gente tem o nosso primeiro produto, qual foi o primeiro jogo que a gente fez no Scratch, aqui a gente tem um link caso a pessoa queira acessar, né? Aqui ó, leva diretamente a página do jogo, aqui, depois a gente tem aqui o produto dois do StingerCatch, a gente pode ver aqui o StingerCatch, igualmente o anterior, ela pode acessar, se ela quiser, aqui, ela acessa, pode se inscrever ou copiar, a gente tem o produto 3, que foi o Multiplayer Game, igualmente a pessoa pode jogar aqui, se ela quiser, tá vendo? As pessoas, no caso, chegou o jogo Multiplayer, né? E ela também vai poder acessar pelo link contendo do conteúdo aqui, ó. Deixa eu parar aqui, deixa eu parar aqui, 4, demonstrando aqui, é, como foi feito, né? É, o jogo, demonstrando o jogo, aqui a gente tem o site do jogo, caso a pessoa queira acessar, o site que a gente fez, né? Deixa eu, deixa eu abrir aqui, ó, aqui ó, tem esse aqui, foi feito, pode ser se ela quiser, e aqui o vídeo, aqui no caso, esse daqui é o link pra ele, aqui tem o CV Lattes, aqui o link para o Lattes, no caso da pessoa queira, acessá-lo, aqui tem o PDF, onde você vai poder acessar o roteiro por aqui, meu vídeo aqui, no caso da Lattes, deixa eu acessar aqui, o roteiro pelo Drive, aqui tá o roteiro, e o produto 8, que também é o vídeo de atualização do Arduino, então, esse aqui é o meu blog, né? Pro produto 8, obrigado aí, obrigado por tudo, que ficou até aqui, é isso.